Dancei, quem me vê brincar E se eu descer, cê vai aguentar Você quer pular, pular Eu quero pega, pega Se eu pegar, não durar Anitta, não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela E se eu não paro, não para Que se parar, já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira GK, pra gente brincar Então desce pro play, você vai gostar Doei, vou mapementar Quero ver descer, até o pai cansar Você quer pular, pular Só vai ter uma regra Se eu pegar, não durar O Zack não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela Se você tá no pig O Zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brinca E se eu descer, você vai aguentar Você quer pular, pular Eu quero pega, pega Se eu pegar, não durar Anitta, não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela E se não para, não para Que se para, já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Tchau, link coalista lovers This is my new rodeo Pa 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 line dance 32 counts, 4 counts, no tack, no understand Let's start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Once more 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Thank you